Ela não é uma doença muito comum, pode se manifestar em gente de qualquer idade, mas principalmente em mulheres jovens. É a esclerose múltipla. Você sabe as causas dessa doença? Quais as formas de tratamento? Tem como prevenir? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse tema, convidamos o neurologista Hernani Maciel, especialista em esclerose múltipla e doenças correlatas. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Inicialmente, Hernani, vamos explicar, né? Você explica pra gente o que é esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória que atinge o cérebro e a medula espinhal e que causa sintomas como paralisia, perda da sensibilidade, da visão, do equilíbrio, do controle urinário e intestinal. A neurite óptica é uma forma de lesão do nervo óptico que ocorre com muita frequência na doença e também perda cognitiva progressiva, um declínio da memória também, lento e progressivo. A gente trouxe aqui até um infográfico pra você explicar melhor sobre como que ela funciona no organismo, que tá ligada aos neurônios, né? A gente vai mostrar aqui a complexidade dessa doença. A esclerose múltipla é considerada uma doença desmielinizante. A mielina é o envoltório das fibras que conduzem os impulsos cerebrais e na medula e ela sofre uma agressão por células inflamatórias e por, eventualmente, alguns outros componentes químicos que destroem progressivamente a mielina e se aquela região que a mielina foi acometida tá ligada ao movimento, perde-se o movimento, se for ligada à sensibilidade, perde a sensibilidade. Então, a doença é considerada uma doença da bainha de mielina e do axônio, que é o fiozinho que está lá dentro. Entretanto, as células em volta na superfície cerebral, que são as células do córtex cerebral, que é onde ocorre o pensamento, o raciocínio, as funções cerebrais superiores, também são afetadas pela doença. Tem um outro infográfico que mostra, basicamente, um neurônio saudável pra você fazer essa distinção, né? O que é um neurônio saudável e o danificado pela doença? Nós temos neurônios, os neurônios no cérebro ficam na superfície cerebral e desses neurônios saem fibras que vão pra região profunda do cérebro e, posteriormente, descem para a medula espinhal. Bom, pode ter uma agressão somente à bainha de mielina, ao fiozinho que está lá dentro, que é o axônio, e também ao núcleo da célula, que é essa área que parece uma estrela do mar, tá certo? Então, quando nós temos uma lesão somente da bainha de mielina, o organismo, ele, parte das vezes, consegue ainda refazer a mielina ou recompor o axônio. Mas, uma vez lesionado o axônio e o núcleo da célula, é muito difícil de recuperar. Então, geralmente, a destruição do neurônio e do axônio leva a uma perda da função motora ou sensitiva, ou visão, tá certo? Associada àquela região que foi lesada. Então, vamos mostrar aqui como justamente é essa perda, né? Uma vez que a bainha, ela fica danificada, então esses impulsos nervosos, eles não conseguem mandar os comandos corretos. Transitar na velocidade correta, tá certo? Ou não mais funciona. Então, nós temos aqui o neurônio, após sofrer uma agressão, nós não vemos mais aquela cobertura em volta do axônio, que é esse fiozinho que vai levar o estímulo lá pra frente. Então, o estímulo para de ser transmitido e o paciente perde a função. Essa é a explicação para as sequelas que podem ocorrer na doença, tanto motoras, quanto visuais, quanto sensitivas, perda do equilíbrio, perda do controle esfinteriano, perda do controle da bexiga, do intestino e perda de memória. Atrofia, invalidez, né? Tudo isso está envolvido? A invalidez, atrofia de membros pode ocorrer, né? E um elemento que nós passamos a estudar nos últimos anos é a perda do volume encefálico. Nós perdemos 0,4% de volume encefálico por ano, o portador de esclerose múltipla perde 0,8% ao ano ou mais. Então, o encefalo, o cérebro do portador de esclerose múltipla, ele corre o risco de perder o volume, de sofrer uma atrofia mais pronunciada, mais precoce e mais acelerada. Os tratamentos hoje, eles visam, entre outras coisas, além de controlar surtos, piora a incapacidade e a diminuição de lesões na ressonância magnética, mas também a redução da atrofia do encefalo. Tem uma causa comprovada ou ainda é desconhecida? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, autoimune. O próprio sistema imunológico agride o próprio organismo. Então, nós temos um sistema, dentro do sistema imunológico, que é o sistema de defesa, um sistema que reconhece o que é parte do nosso corpo, o que é estranho ao corpo. O que ocorre na doença autoimune? O organismo já não consegue perceber bem o que é parte dele e o que é estranho a ele. Então, desencadeia uma resposta imunológica e inflamatória contra a bainha de mielina, contra antígenos que aparentemente estão na bainha de mielina e estão no neurônio. E aí leva à destruição dessas células. Existem fatores de risco, hereditariedade? O modelo da doença, o paciente, ele apresenta uma predisposição à doença e alguns fatores, como infecções por vírus, na pré-adolescência e adolescência, desencadeiam a doença. Não são a causa da doença, mas o vírus mais implicado com o desencadeamento, o início da doença, é o vírus Epstein-Barr, que causa a mononucleose infecciosa, que é chamada de doença do beijo. Temos fatores genéticos ligados ao indivíduo e temos fatores ambientais, que podem facilitar o surgimento da doença. Em última instância, a predisposição individual é que determina a evolução e o início da doença de esclerose múltipla. Então, se tiver algum caso na família, há uma possibilidade? Não tem uma transmissão genética. Geralmente, 5% dos pacientes têm uma história de ter um outro membro naquela família. Geralmente, são dois membros, não mais do que dois. É uma mãe e filha, é um pai e filho, ou são dois irmãos. A Valéria Montez, de Niterói, no Rio de Janeiro, participou do Saiba Mais com a seguinte pergunta. A esclerose múltipla atinge mais as pessoas idosas? É curiosa essa pergunta, excelente pergunta, porque quando falamos de qualquer doença que começa com esclerose, lembra de velhos, de idosos que estão esclerosados, que estão, eu vou usar a expressão popular, gaga. Não, a esclerose múltipla é uma doença que atinge pessoas jovens. Então, dois terços dos pacientes são mulheres, são mulheres jovens, dos 20 aos 40 anos. Na fase mais produtiva da vida é quando a pessoa tem que terminar a faculdade, a universidade, é quando tem que entrar no mercado de trabalho. É nesse momento que chega a doença, chega uma notícia negativa para aquela pessoa. Então, a esclerose múltipla é uma doença que acomete majoritariamente pacientes jovens. Quando ocorre após os 60 anos, nós sempre questionamos o diagnóstico, sempre temos uma cautela redobrada para fecharmos esse diagnóstico, procurando outras doenças que possam ter a mesma evolução, uma evolução semelhante à esclerose múltipla. Por outro lado, também a doença ocorre na infância. É menos frequente, mas ela atinge crianças, começa já na primeira infância, pode ocorrer, é sempre muito mais difícil o diagnóstico na infância. Há uma chance maior de diagnóstico de outras doenças que possam simular a esclerose múltipla, mas é importante o diagnóstico na infância, porque quando começa na infância, ela vai ter um impacto sobre a qualidade de vida, também muito mais precoce. Vai ser uma vida, talvez, um pouco mais difícil, a qualidade de vida da criança decai. Na questão do diagnóstico, como é feito? Existem exames específicos? Nós diagnosticamos a doença baseada nos sintomas clínicos de perda da visão, perda do movimento em pacientes jovens, por exemplo. Usamos, temos que fazer a exclusão obrigatória de outras doenças que podem simular a esclerose múltipla. E fazemos o exame da ressonância magnética, do crânio e da medula, que mostra as lesões. O exame do líquido da coluna. E quais são os tratamentos possíveis? É só por meio de medicamento? O tratamento é medicamentoso. O primeiro medicamento para a esclerose múltipla surgiu em 1993. O primeiro estudo que demonstrou que o medicamento seria eficaz para a doença. E antes de 1993, nós assistimos praticamente a evolução natural da doença. Nós tivemos uma evolução cada vez com medicamentos mais eficazes, com uma capacidade maior de controle da doença, mas também com um perfil de segurança um pouco mais difícil. Então, os medicamentos vão aumentando a eficácia, na medida que nós... São medicamentos mais modernos, mas também aumenta a chance de algumas complicações induzidas pelo medicamento. Os medicamentos no Brasil são fornecidos pela rede pública. Existe o protocolo clínico de diretrizes do Ministério da Saúde que norteia o tratamento da doença. Então, nós temos as farmácias de alto custo, em todas as cidades, as capitais brasileiras, cidades de médio porte, onde os pacientes retiram os medicamentos. Uma emissora da Rede Nacional de Rádio nos enviou uma dúvida pelo WhatsApp. Vamos conferir. Jim Knight da Rádio Marajoara, M1130, Belém do Pará. A Anvisa aprovou um novo medicamento. Que avanço foi esse? A aprovação de um medicamento chamado Alentuzumab e de um medicamento chamado Ocrelizumab recente. São dois medicamentos com eficácia bastante elevada e, especialmente, o Ocrelizumab. O Ocrelizumab é um medicamento que é um anticorpo contra uma célula que agride o cérebro e a medula, que é a célula B, o linfócito B. E esse medicamento mostrou uma taxa de resposta, até então, não conseguida por nenhum outro medicamento. Claro que todos esses novos medicamentos, eles têm um potencial de gerar algumas reações adversas que nós conhecemos. Nós já começamos o uso do medicamento explicando qual é a chance daquele medicamento controlar a doença e qual é o mal que esse medicamento poderia causar para o paciente. Às vezes, são reações que impõem algum risco. Então, esse medicamento é um novo medicamento que tem uma alta eficácia, mas que também tem um perfil de segurança bastante satisfatório. Então, a chance dele causar um mal ao paciente é um pouco menor do que outros medicamentos. Ainda não está, não foi liberado para uso no serviço público, ele não foi incluso no rol de medicamentos que são dispensados pelo governo brasileiro para o tratamento da doença, mas eu creio que será uma questão de tempo. A esclerose múltipla tem cura? A esclerose múltipla não tem cura, mas tem controle. Hernani, temos a participação de mais uma rádio. Ela é lá do Pará. Me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no estado do Pará, web rádio Nova Independente. É possível prevenir a esclerose múltipla? Excelente pergunta. Não é possível prevenir. Entretanto, nós sabemos que alguns fatores, como o tabagismo, a baixa da vitamina D no organismo, podem piorar a doença. Então, todo portador de esclerose múltipla deve ter níveis normais de vitamina D, apesar de não ser um tratamento eficaz. Nunca se comprovou que a vitamina D isoladamente seja tratamento para a esclerose múltipla. Todos têm que ter níveis normais. Agora, vamos para a pergunta da Raíssa Saraivas, de Brasília, Distrito Federal. Quais são os direitos garantidos por lei para a pessoa com esclerose múltipla? É considerado uma deficiência? A esclerose múltipla garante alguns direitos ao portador. A isenção de imposto de renda está previsto. Existe uma lei e uma portaria que normatiza. Aquisição de veículos adaptados, sem impostos pelo Estado. Benefícios da previdência social, como auxílio-doença e, eventualmente, até aposentadoria por incapacidade, estão todos previstos por lei. É considerado um portador de necessidades especiais o paciente com esclerose múltipla. Existe uma questão, ainda hoje, no próprio serviço público, que alguns serviços, alguns órgãos exigem que o portador de esclerose múltipla declare que ele é portador de esclerose múltipla e faça o concurso como portador de necessidades especiais. Outros órgãos já não exigem. Mas, quando o paciente vai ser admitido no serviço público, alguns dizem, não, não, não passou no teste. Então, há uma certa dificuldade para alguns pacientes, representa realmente uma dificuldade, a questão laborativa. Alguns órgãos não permitem a admissão do paciente. Ele passou num concurso, mas fica aguardando, entra com recurso, tem negativas e ainda está um pouco em aberto a questão trabalhista para o portador de esclerose múltipla. A justiça sempre dá uma direção positiva para os pacientes. É possível o estacionamento ou não? O estacionamento é possível, ele tem direito a ter uma vaga especial. Bom, para fecharmos o programa, a pessoa com esclerose múltipla, ela tem lá suas limitações, mas ela pode seguir uma vida ativa, produtiva? Pode servir uma vida ativa, produtiva. Quanto mais precoce nós tratamos a doença, menor a chance dela incapacitar o paciente. Hernani, obrigada pelos esclarecimentos. Espero que você volte sempre. Eu agradeço. Eu gostaria de deixar como recomendação e referência para os pacientes, para consulta, o site da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a BEM, e o site da Sociedade Americana de Esclerose Múltipla, que é a National Multiple Sclerosis Society, para quem tiver acesso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência, e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto